Com certeza eu, como eu falei, vou ficar, vai ficar marcado na minha vida. Onde deu uma entrevista à ESPN e comentou sobre o seu gol de bicicleta, se emocionou até e falou sobre sonhos e etc. Ai, que amor. Você vai continuar tentando gols de bicicleta? É algo que, com certeza, eu, como eu falei, vou, vou ficar, vai ficar marcado na minha vida. Por tudo que aconteceu, né, as pessoas desacreditam da gente e acham que, com uma palavra negativa, com algo negativo que você olha, que você recebe, e acham que você não vai conseguir, e você vai ali e mostra pras pessoas que, que Deus, Ele, Ele pode fazer o impossível na tua vida, como Ele fez na minha, né, me tirou do interior, me tirou da, da roça, e, e eu mostrei pras pessoas que, que realmente, né, se, com uma palavra que você recebe de uma pessoa, com uma crítica e você deixar isso entrar no teu coração, você não consegue fazer as coisas. E ali, chegando em casa todos os dias e... É bonito de ver, Rony. É bonito de ver. É muito bonito ver uma cena dessa, né, pessoal? Um cara que lutou tanto para chegar onde está, conseguir realizar o sonho de fazer o gol de bicicleta, e falar, assim, de coração aberto na TV e se emocionar até. Rony é o grande ensinamento para nós, pessoal, para nunca desistirmos dos nossos sonhos. Rony saiu de lá do Pará, passou fome, essa história já foi contada por ele próprio, teve todas as lutas e ele conseguiu chegar onde está. Chegou no Palmeiras e foi muito criticado, não fazia um gol e etc., mas conseguiu dar a volta por cima e foi um dos melhores jogadores da Libertadores de 2020. Foi muito criticado por tentar fazer o gol de bicicleta, mas deu a volta por cima e foi lá e meteu o gol de bicicleta. Então, o Rony é um grande exemplo para nós, o Rony é um grande ensinamento para nós para nunca desistirmos dos nossos sonhos. Rony também comentou sobre algo muito interessante, que na disputa de pênaltis contra o Atlético Mineiro, ele queria bater por último ali, ser o quinto cobrador, mas tinha quatro jogadores do Palmeiras querendo ser o quinto. Você que escolheu bater o último, Rony? Eu falei, nossa, eu não sabia, tem um cara na hora ali, eu até falei para o professor Cebola estava organizando, vai em fila, quem tiver confiante vai bater. O professor organizou ali, o professor Cebola, tal, tal, tal. Você vai bater? Qual o que você quer ser? Eu falei, professor, eu quero ser o último, e eu bato o último. Aí ele falou, tem quatro para bater por último. Eu falei, não, eu fico por último. Então, ali ele organizou ali, foi todo mundo lá para o meio, a gente começou a orar ali, falou, Deus abençoa a gente, que se for da Tua vontade, nós vamos ser classificados hoje daqui. E aí vai um pensamento meu, pessoal, os jogadores do Palmeiras estavam tão concentrados, tão confiantes, que não iria perder essa disputa de pênaltis contra o Atlético Mineiro. E eu sinto que na final do Mundial contra o Chelsea, os jogadores estavam assim, muito confiantes, estavam muito concentrados, e se vai para os pênaltis contra o Chelsea, a gente iria ganhar. Mas para não encerrar o vídeo aqui no clima de velório e tal, clima de tristeza, mas no Mundial, vamos lembrar que o primeiro zero líder do Brasileirão está na semifinal da Libertadores. Mas eu acho que o Brasileirão ganharia os pênaltis do Chelsea, tá? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui tem vídeo todos os dias. Muito obrigado a você que assistiu esse até aqui. Até a próxima. Eu vou de palestra. Eu vou de palestra. E aí E aí E aí